A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência na tarde desta quarta-feira. Agora o texto seguirá para o plenário do Senado, onde a PEC será submetida a dois turnos de votação. Ainda hoje, após a aprovação do relatório, os senadores votaram os destaques, que são as mudanças sugeridas pelos senadores para o texto do senador Tasso Gereissati. A comissão também deu aval para que siga adiante no Senado uma outra PEC paralela que prevê a inclusão de estados e municípios no projeto da reforma da Previdência. Vamos ver quantos votos contrários e favoráveis o relatório recebeu. Aprovado o relatório por 18 votos sim, 7 votos não, nenhuma abstenção, ressalvadas as emendas destacadas.